O acidente ocorreu por volta das 8 horas da noite na rua Exaltino Virgílio Franco, no bairro Bela Vista, em Campestre, pouco depois do jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa. Este fiesta bateu violentamente no muro de uma casa e atingiu uma outra residência ao lado. A mulher que estava no veículo, Geisibel de Paula da Silva Muniz, morreu no local do acidente. As circunstâncias deverão ser apuradas. Foi acionado pelo via 190 que havia ocorrido um acidente aqui no Bela Vista. Nós deslocamos aqui, o pessoal do pronto-socorro deslocou também e percebeu que a vítima estava sem vida. Aí foi acionada a perícia e aguardou os trabalhos de praxe.